olá amigos vou deixar aqui mais uma dica pra vocês aqui peço a todos que se inscrevam no canal de um like e balança o sininho para dar uma força para o canal e aqui é quanto você ganha tá vendo pra eu ganhei 300 porque acho que eu não botei o código do cara no começo mas vocês vão botar esse meu código aqui ó aí vocês vão ganhar um pouco mais eu acho tá um pouco mais que isso aqui e você usando o teu código para convidar você vai ganhar isso aqui é 300 atos está vendo por cada referência claro né aí lá no começo bem lá no começo vocês vão botar não tá aqui não tem como botar o começo pra vocês tá aí bem lá no começo vocês vão colocar no registro que eu vou deixar o link e mail grava bem e mail nome completo data de nascimento e esse código aqui depois da data de nascimento aí bota esse código aqui aí bota sua maeto wallet tá assim seguidinho né e aceita os termos aí bem embaixo vai ter o captcha de letra tá vai ter um captcha de letra para você resolver e entra entrou vocês vão ganhar aqui já ganhando as moedas aí pega o seu seu código tá o link vai ser esse aqui e esse e esse e teu código vai estar aqui tá esse é o meu né aí vai pegar esse link e vai botar esse código junto com o link lá para mandar o pessoal e dando explicação a mesma que eu dei para vocês e aí fica fácil do pessoal se inscrever obrigado a todos fui